555 é um poderoso número que significa mudança, transformação. Quando você escrever este número em uma folha de louro juntamente com o seu desejo, o universo pode responder ao seu pedido imediatamente e assim você mudar a sua realidade através da lei da atração. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e você pode agora estar se perguntando por qual razão a folha de louro deve ser usada nesta técnica ou seria, na verdade, uma simpatia? A folha de louro remonta aos tempos antigos. Na Roma Antiga, essa folha era usada para presentear os generais dos exércitos após uma vitória. Essa tradição foi baseada no mito de Daphne, da mitologia grega. Inclusive, na Grécia Antiga, em vez de receberem as medalhas de ouro, prata e bronze, os atletas eram premiados com as coroas de pequenos ramos de louros entrelaçados que representavam a suprema glória para a alma grega. Na mitologia grega, este era um dos símbolos usados por Apolo, o deus da luz, da cura, da poesia, da música e da profecia. A coroa de louros passou a simbolizar a vitória. Ao unir este símbolo de glória e vitórias junto com o número 555 e o seu pedido, você intensifica a atração do seu desejo, o seu pedido de mudança. Esta técnica serve para manifestar qualquer coisa, seja dinheiro, um carro novo, uma casa nova, saúde, amor. Pegue uma folha de louro seca. Ela será mais fácil de ser usada na hora de escrever. Pegue uma caneta hidrográfica ou um pincel atômico. Uma caneta normal também pode ser usada, mas talvez você possa encontrar alguma dificuldade na hora de escrever na folha. Pegue a folha de louro e, de um lado, escreva o seu pedido. Nós sugerimos que você escreva, no máximo, duas ou três palavras que representem este desejo. Por exemplo, Se você quer dinheiro, escreva um valor específico, tal como R$ 25 mil. Para amor, escreva o nome da pessoa específica, Maria, João, Pedro, Clara. Para saúde, escreva o órgão que você precisa de cura, por exemplo, coração, fígado, rins. Para um carro novo, escreva a cor e o modelo, por exemplo, o Ford Ka branco. Para uma casa nova, escreva a principal característica, como casa de quatro quartos ou casa na praia. Antes de eu explicar a próxima etapa da técnica, se você está gostando até agora, clique no like. Deixe um gostei neste vídeo. A nossa gratidão pelo seu like. Depois de escrever o seu desejo, você vai virar a folha de louro e, do outro lado, você vai, então, escrever o número 555. E, logo abaixo do número 5, você escreve a senha. Manifeste. Feito isso, coloque essa folha de louro entre as suas mãos. Feche os olhos e, então, visualize você tendo esse desejo já realizado. Se você tem dificuldade de visualizar, apenas repita por 30 segundos uma oração de agradecimento, tal como Muito obrigado pelos 25 mil reais. Ou, muito obrigado pela Maria está apaixonada por mim. Ou, muito obrigado pela cura do meu fígado. Feito isso, coloque esta folha de louro debaixo do seu travesseiro por três noites. Este processo de dormir com essa folha de louro debaixo do travesseiro vai ajudar o seu subconsciente a internalizar o desejo e criar uma crença de possibilidade. Lembre-se que a gente manifesta aquilo que a gente acredita subconscientemente. Quando você for dormir durante estas três noites, você pode pegar a folha de louro, colocar novamente em suas mãos e repetir o processo de visualizar e orar agradecendo, como se já tivesse acontecido. Após as três noites, você deve queimar esta folha de louro e soprar as cinzas para fora da sua casa. O ato de queimar e soprar simboliza o soltar ao universo, entregar nas mãos de Deus e assim deixar acontecer. Você pode repetir esta técnica todas as semanas, de preferência para desejos e metas diferentes. E se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento teórico e prático da lei da aderação e ter acesso a mais de 150 áudios para você ouvir de manhã quando acorda, à noite antes de dormir e também enquanto dorme para atrair mais dinheiro, saúde, amor e sucesso para a sua vida, você precisa conhecer o Método Alpha, o nosso treinamento mental da lei da atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou visitando o nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente trouxer uma técnica da lei da atração como esta, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração. Todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos. Tchau!